Fala gente, beleza? Bruno Gannen, resolvi fazer esse vídeo, eu tinha feito pilotando e tinha feito, se eu não me engano, acho que foi no Rios, lá do Instagram, que é sobre a aprovação do congresso dos 35% de etanol na gasolina. Eu acredito que muita gente está sabendo e muita gente também não está sabendo. Bom gente, eu acredito que vocês saibam que quando há uma votação importante como essa, sempre acontece meio que uma enquete, uma enquete popular lá no site do congresso que você vai, uma votação popular. E o que acontece foi que não deu ninguém, eu particularmente nem sabia que tinha sido liberado, eu sabia que estava para acontecer a votação e ontem, ontem à noite, para madrugada, o congresso, os deputados aprovaram que a gasolina não foi aprovada, passou no congresso e aí a gasolina com um percentual de 35% de etanol. Deixa eu explicar tecnicamente o que isso interfere, tá? Porque não adianta eu simplesmente falar de um projeto de lei que vai beneficiar um grupo político, um grupo de pessoas, um grupo de empresários, sem falar o que isso vai acarretar de pontos negativos, porque positivos não vai ter nenhum. Até porque o Brasil tem um número de, um índice de etanol na gasolina muito elevado. Se você for pegar o percentual da Argentina é de 11%, enfim. E a nossa gasolina é uma das piores e é das mais caras que existe. Então assim, cara, quando a gente fala de etanol, é permitido de 18% a 25%. Obviamente que já é praticado mais de 25%, mas muito mais. A gente vive num país corrupto, num país que existe um cartel do combustível muito grande e há a probabilidade de isso estar acontecendo há décadas. Não existe a ANP, que é o órgão que fiscaliza o petróleo. Ele não tem um contingente para que ele consiga fazer uma fiscalização. Imagina, todos os postos de combustível, quem vai fiscalizar? Nem se colocar um varapau 24 horas por dia vai fiscalizar. Então não tem contingente para fiscalizar. É uma instituição que não fiscaliza, apenas existe para cabine de emprego. E aí a gente se depara com isso. Mas o que o percentual de álcool afeta nas motos? Por que eu estou falando só motos? Porque carros hoje são flex, meu carro só ando com álcool. Então pouco importa. Isso aí para mim é indiferente. Existem motos flex, existem, mas são poucas as motos flex, se você for colocar na balança. Não é todo mundo que tem flex. E eu acredito que quem tem moto flex também não está pouco se importando. Eu falo para quem é proprietário de custom, para quem é proprietário de big trail, scramble, café racer, entre motos mais antigas que todo mundo sabe que são motos que são a gasolina e não são a álcool. Então as motos elas vão ter falha, vão ter problemas mecânicos, vai ter que ter uma troca e uma limpeza e troca constante de bicos injetores, uma limpeza e troca de bomba de combustível. Então são coisas e fora o resto que você tem que estar sempre fazendo a manutenção com mais frequência. Sem contar que com esse acréscimo de 35% você vai afetar ainda mais, ou melhor, vai danificar ainda mais o motor da moto. Tá cara, tu falou em tudo isso. O que que devemos fazer? Gente, se a gente não tomar vergonha e começar a expor o nosso descontentamento, mas eu digo expor o nosso descontentamento de uma forma maciça, não adianta eu, Bruno, chegar e fazer esse vídeo para tentar conscientizar 40, 50 pessoas, que é o número de views que está rolando, sendo que eu tenho 2 mil e tarará de pessoas. Então significa que alguma coisa está acontecendo para que esses 2 mil não estejam sendo alcançados pelos meus vídeos. Então se você está assistindo e você acha que esse conteúdo está sendo importante, compartilha, porque esse vídeo vai tentar alertar aquelas pessoas. Então vamos lá. A gente tem que se mobilizar, a gente tem que começar a cobrar, a gente tem que pegar, mas cobra quem? Bom, existe as AMOS, que são as associações de motociclistas que estão distribuídas no Brasil inteiro. Se elas são preocupadas com pautas como a do CEROL, que já foi criminalizada, já foi aprovada, já foi resolvida, então está na hora de começar a correr atrás nesse quesito do combustível. Ainda está no Senado. Dá tempo da gente pressionar o Senado para o Senado simplesmente derrubar. Por quê? Isso foi uma conversa que aconteceu de empresários da área do álcool, a galera que trabalha com etanol, e que pediram ao atual presidente para que o presidente colocasse em pauta, e foi colocado e o Congresso passou. Então o que acontece, cara? Está no Senado. O Senado pode colocar a qualquer momento em pauta. Se a gente agir desde já, a gente consegue mostrar uma pressão popular. Então você que é motoboy, você que trabalha com Uber de moto, você que é moto entregador, você que trabalha no iFood, você que é motociclista assim como eu, que é hobby, cara, você tem que botar na cabeça. Ou você que tem uma moto que é gasolina, ou você reclama, expõe, exige, briga, chama geral para poder fazer buzinaço, chama geral para poder cobrar deputado, chama geral para poder ir lá na página dos senadores para começar a cobrar. Ou a gente vai ter que ser obrigado a estar pagando pelas gasolinas mais caras, que são a pódio, mesmo sendo pódio, lembrando que são gasolinas de 8, 10, 12 reais, que querendo ou não, tem uma octanagem melhor, porém elas vão ter os mesmos 35%. E aí, cara, eu deixo na mão de vocês, vocês preferem o que para a vida de vocês? Continuar sentados, aceitando tudo o que está acontecendo calado, vendo que você vai ter um prejuízo na tua moto, já sabe que a situação no país já está complicada, o Brasil está em uma crise, todo mundo com essa confusão toda, gasolina, cada hora é uma coisa que acontece. Importação de peças cada vez mais caras, peças caríssimas, manutenção ficando cara, você quer realmente elevar ainda mais os seus custos diários e custos variáveis, porque você não quis se posicionar? Então, é uma pergunta simples. Eu deixo também esse vídeo para os motovlogs, existem muitos motovlogs que eu assisto, e eu queria pedir a eles se posicionem, não é questão de política. Eu acho que se você é motovlog e você anda de moto, esse vídeo também é pertinente, e esse processo que está sendo colocado em pauta, que está lá no Senado, é de interesse seu, ou você quer que suas motos ou a sua moto tenha que ser trocada peça com muito mais frequência, porque se você acha que está normal, então beleza, cara, o vídeo não é para você, mas eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo, porque a gente está aceitando calado, e ninguém, eu estou em um grupo, o grupo está se mobilizando, a gente está correndo atrás, a gente está tentando chamar o máximo de pessoas para ver a gravidade. Gente, 35% de etanol na gasolina, vocês têm noção? E não é que seja, muita gente vai falar, mas só é 35%, gente, é quase metade do litro, quer dizer, daqui a pouco 500 ml vai ser somente de etanol, vocês têm noção do que é isso, então, para e pense, a tua moto não foi feita para aceitar essa quantidade absurda, porque é barato para o governo, e caro para a gente, porque a gente vai estar pagando 35%, que para o governo é mais barato, a gente vai estar pagando 35% mais caro, porque o álcool, imagina, você paga o álcool a R$3,99, você está pagando os 35%, que deveria ser de R$3,99, você vai estar pagando R$5,00, R$6,00, R$7,00. Deu para entender o quanto você está sendo lesado, mas se você quiser continuar sendo lesado, beleza, parabéns pela sua estupidez e ignorância, mas eu estou aqui com o meu papel de fazer o possível de alertar a todos, todos que eu puder, que a gente consiga correr atrás. Então, vamos lá. Cobra, como eu falei, cobrar as associações dos motociclistas da sua região, pede para eles entrarem em contato com os deputados, começa a pressionar, já que você paga mensalidade para essas associações, nada mais do que obrigatoriedade deles tomar para si essa bandeira de pauta para luta. Tem que correr atrás e não deixar parar. Então, cobrar deputados, começar a pressionar, fazer buzinaço, ir para a porta de pôr de gasolina. Véi, não sei. A ideia é mobilizar. Ah, mas eu não vou pegar a minha moto para passar vergonha. Cara, você passar vergonha bêbado, fazendo besteira, fazendo grau, fazendo besteira na rua. O que é o que ele está cagado? Então, se quer continuar cagado, ótimo. Menos um vou. Então, o papo é esse. Se vocês quiserem, o papo é esse. Então, gente, é importante. A gente tem tempo, mas, ao mesmo tempo, não pode vacilar. Junta, passe vídeo com massa de pessoas e vamos tentar ver uma possibilidade de chegar até o Congresso para que o Senado não apoie. A ideia é não deixar o Senado aprovar esses 35%. Certo, gente? Então, espero que deu para entender. Espero que tenha dado para entender a mensagem desse vídeo. Forte abraço. Valeu. Falou. Fui. Fui.